Ficou nervoso, o corpo começa a tremer Você me olha com o sonho, o rapaz do lado Desconsolado, perigo Menina, vida, quando eu estou do seu lado Ficou nervoso, o corpo começa a tremer Você me olha com o sonho, o rapaz do lado Desconsolado, perigo Hoje me lembro que meu tempo de criança Quem me beijava, te ensinava ou a bezer Ficou nervoso, a minha mente pegava o meu corpo Meu Deus, agora você é o que não faz o meu corpo Estou apaixonado nos olhos dessa mulher Estou amarrado, será que Deus quiser Menina, vida, quando eu estou do seu lado Estou apaixonado nos olhos dessa mulher Estou amarrado, será que Deus quiser Menina, vida, quando eu estou do seu lado Estou apaixonado nos olhos dessa mulher